Você sabe que a maioria das pessoas associa o México e o mexicano com um comer pimentas, não é verdade? Isso é a mais pura verdade. No México, as pessoas estão acostumadas a colocar pimenta em tudo quanto é coisa. Seja doce, seja salgado, não importa a refeição também não, viu? Qualquer hora é hora e qualquer dia é dia. Eu separei aqui cinco maneiras diferentes que os mexicanos comem pimenta para vocês comentarem depois. Algumas não são tão diferentes assim, mas mesmo assim, aqui no Brasil ou aí no Brasil onde vocês moram, eu imagino que não deva ser tão comum assim. Então vamos lá. Em doces. Mas, isso mesmo, pode ser que você pensou, quando eu falei aqui de comer pimentas com doce, que você pensou naquela novela chocolate com pimenta, não é verdade? Mas por incrível que pareça, até o momento eu ainda não conhecia aqui nenhum mexicano que fala que já comeu chocolate com pimenta. Geralmente, não tem isso para vender aqui não, que eu saiba. Pode ser que tenha, eu ainda não conheço, mas as pessoas, em geral, não tem esse costume. Agora, por outro lado, olha que interessante que eles comem picante ou com pimenta. Pirulitos com sabor de frutas. Isso mesmo. Aqui é muito comum as pessoas comprarem pirulitos de sabor de frutas, assim, melancia, manga, principalmente melancia e manga. Apesar que tem outros sabores também. Mas, assim como você está vendo aí na foto, eles são vendidos. Ou seja, cobertos com pimenta em pó. E olha, eles são ardidos, viu? Os sabores mais comuns são, como eu falei aqui, o de manga, de melancia e também tem o de tamarindo. Que, aliás, é até mais vendido do que os outros. As pessoas comem muito tamarindo doce, mas com pimenta também. Aliás, o sabor é até um pouco salgado, até. Eu não recomendo, não. Bom, não sei. Se você gosta de sabores exóticos, talvez você vai gostar. Um outro lugar que o mexicano costuma colocar pimenta é no café da manhã. É... pois é. Praticamente aqui, todas as refeições, ou todas as opções que você tem de café da manhã, ele é acompanhado por algum tipo de molho picante, pelo menos. Isso quando o prato não tem pimenta mesmo. No próprio... como ingrediente do prato, vamos dizer assim. Então sempre vai ter um molho picante. Uma outra maneira que o mexicano come pimenta é recheada. Isso mesmo. Existem várias receitas diferentes aqui de pimenta recheada. E usando muitos tipos diferentes de recheio e diferentes tipos de pimenta também. Eu acho que a receita mais conhecida, que quem sabe um dia eu coloco aqui no canal a receita para vocês verem, é um prato que se chama Tilhas em Nogada. E o que é isso? São pimentas poblanas, é um tipo de pimenta que tem aqui, recheada basicamente com carne moída, e cobertas com um molho, que é feito geralmente com nozes e com sementes de romão. É um prato que... ele é picante por causa da pimenta, né? A pimenta poblana é picante, mas é muito gostoso, muito saboroso. Um dia eu quero mostrar essa receita aqui, porque vale muito a pena e é muito legal, muito bom. Uma outra maneira, ou outra forma, que é muito comum aqui também, de pimenta recheada, é a pimenta jalapeno, recheada com queijo, vários tipos diferentes de queijo. E ela é colocada na churrasqueira. Quando você faz um churrasco aqui, é muito comum alguém trazer, alguém traz essas pimentas, ou já traz elas já recheadas, que tem elas para comprar, já prontas para preparar. Ou você compra a pimenta natural e você recheia na hora, e coloca na churrasqueira. Fica muito bom, mas é muito picante também. Às vezes é super picante, você simplesmente não consegue terminar de comer uma pimenta. Outras vezes até dá para comer, né? Depende. Mas é muito bom. Próxima maneira que eu quero comentar com vocês, é acompanhando um lanche. Isso mesmo, acompanhando um lanche do tipo McDonald's. Aqui, se você for numa lanchonete qualquer, mesmo lanchonete de franquia, tipo McDonald's, Burger King, ou outra, ou se você for numa lanchonete de bairro, sempre eles vão oferecer para você, junto com o seu lanche, uma pimenta inteira, geralmente uma pimenta jalapeno, inteira, para você ir mordendo enquanto você come o seu lanche. Aí, como você está vendo na foto. O que você acha? Você encarava essa ou não? Agora, essa é para fechar com chave de ouro. O mexicano come pimenta na cerveja. Isso mesmo, existe uma bebida preparada à base de cerveja aqui, que se chama mitilada. Que é essa que você está vendo aí, em algumas das fotos. A mitilada é uma mistura de vários condimentos, condimentos, se entendeu certo, e alguns picantes também, e alguns pimenta também vai. E aqui você pode, inclusive, comprar um frasco, já com o preparo, só para você colocar na cerveja, e você coloca gelo, mistura, e está pronto. Esse é um outro detalhe curioso, uma bebida que você coloca gelo na cerveja. Você coloca o gelo, coloca o preparado, e pronto, está pronto a sua bebida. Ou, se você souber como fazer, você coloca os ingredientes e prepara também. Bem, o sabor é muito bom, é muito variado, porque existem várias versões. Mas, sempre que eu bebo esse drink, essa bebida, eu não me faz bem. Geralmente, meu estômago não aceita muito bem. Mas, o sabor é muito bom, e eu acho que vale a pena você conhecer. E eu também quero fazer um vídeo aqui para o canal, mostrando a mitilada. Bom, pessoal, basicamente, eram essas cinco maneiras que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz muito tempo que eu não publico nada aqui no canal, mas eu prometo que eu vou fazer de tudo para começar a publicar mais. Nós temos outros canais que eu vou deixar na descrição aqui também, para vocês acompanharem, se vocês gostarem. e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todo mundo. Vamos me ajudar aqui na divulgação desse canal que é novo e que eu quero mostrar um pouquinho de cultura para vocês aqui do México e curiosidades também. Ok? Não se esqueça de se inscrever e eu espero você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho